O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei medo, de quem terei medo O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei, a quem temerei Quando malfeitores vêm me destruir Fortalezas, inimigos, todos caem Se um exército se acampa contra mim Terei paz, não temerá o meu coração O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei medo, de quem terei medo O Senhor é a fortaleza da minha vida Ele é poderoso, Ele é glorioso Ele é soberano, Ele é o rei do rei Ele é poderoso, Ele é glorioso Ele é soberano, Ele é o rei do rei Quando malfeitores vêm me destruir Fortalezas, inimigos, todos caem Se um exército se acampa contra mim Terei paz, não temerá o meu coração O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei medo, de quem terei medo O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem terei medo, de quem tereiisance A quem terei medo A quem temerei A quem temerei A quem temerei Oh, 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 oh!